A 414 quilômetros da capital Cuiabá, se encontra uma cidade de apenas 14 mil habitantes. Uma dessas cidadezinhas onde todo mundo sabe de quem o outro é parente. Mas essa bucólica cidade teria sua paz perturbada na madrugada do dia 18 de julho, por um fato assustador. Um homem chamado Roque Xavier dormia com a sua esposa, alguns parentes e sua filha na casa do ex-cunhado, onde vivia de favor Thais, sua filha, de apenas 15 anos de idade. Dormia no sofá da sala. Roque Xavier vivia neste lugar há apenas 90 dias, por um motivo que você vai saber já já. E após uma terça-feira cansativa e Roque Xavier janta, cada um vai para o seu quarto, sua filha se ajeita no sofá da sala. Parecia uma noite como qualquer outra. Afinal de contas, quem poderia imaginar o terror que todos estavam prestes a viver? O que ninguém imaginava é que naquela mesma madrugada, homens chegariam ao bairro de moto perguntando onde residia Roque Xavier. Thais, sua filha adolescente de 15 anos, ainda teria ouvido a chegada desses homens da sala onde dormia. Eles pararam na porta da oficina e invadiram. Estavam determinados. Por volta das 4 horas da madrugada, esses dois homens, parcialmente encapuzados, invadiram a casa que ficava nos fundos dessa oficina. E portando uma arma de fogo, eles renderam todos. A jovem Thais foi mantida exatamente onde estava, na sala. Os homens entraram no quarto onde dormia o casal, Roque e sua esposa, e o levaram para a sala, junto de sua filha. Ordenaram aos outros parentes presentes que não reagissem. Caso contrário, as outras crianças que lá estavam iriam pagar o preço. A partir deste momento, começaria o martírio dessa família. Os homens disseram que tirariam a vida de Thais na frente de Roque. E assim fizeram. Primeiro, dispararam contra o peito da jovem, mas ela pareceu ainda lutar para continuar vivendo. Um dos homens se dirigiu à cozinha, apanhou uma arma branca e começou a golpear a jovem. Até que ela não teve mais chance e perdeu sua vida na frente de seu pai. Após assistir a tudo isso, eles disseram que chegou a vez de Roque. E segundo os familiares presentes em outros cômodos, o golpearam tantas vezes na face, no pescoço, na nuca, que Roque ficou irreconhecível. Os homens deixaram o local sem levar absolutamente nada, nenhum bem. Mas um detalhe bastante pertinente veio a público. Roque Xavier cumpriu pena por cinco anos e havia saído há cerca de 90 dias. Por qual motivo? Roque Xavier foi condenado por homicídio. E eu dei uma pesquisa rápida e descobri que Roque Xavier e um outro homem tinham entrado numa briga. E este homem teria perdido a vida com golpes de faca. Contudo, como estamos no Brasil, já foi descartado imediatamente a linha de investigação por vingança. Eu quero trazer essa informação para você. A matéria foi colocada em primeira mão com a Thaís Cristina Ribeiro. Olha só, uma jovem de 15 anos de idade. Roque Xavier, de 38 anos. É este à direita. E Thaís Vitória Pontes Xavier, de 15 anos, foram assassinadas no bairro São Cristóvão, no município de Itapurá, cerca de 99 quilômetros de Lucas do Rio Verde. Uma testemunha revelou à polícia que viu o momento em que dois homens chegaram ao local armado à procura de Roque, por volta de quatro horas, usando um capacete e uma camiseta para esconder o rosto. Ao encontrar Roque, os criminosos o mandaram ir até o quarto, onde a filha Thaís estava dormindo e deitada ao lado dela. Um dos criminosos atirou uma vez contra a adolescente, conforme testemunha. O bandido tentou atirar na menina outra vez, mas a arma não funcionou. Momento em que um dos criminosos foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou Thaís e Roque diversas vezes. Roque e Thaís, a filha moravam numa oficina mecânica com um casal e outras crianças que testemunharam o crime. Até o presente momento, não há informações sobre o motivo do crime. Olha, nem os piores bandidos, nem os piores bandidos da face da terra têm coragem de tirar uma vida de uma adolescente. Eu tenho certeza que estes assassinos estão sendo procurados pela polícia. Delegado de polícia civil do município de Itapurá, com certeza, nas próximas horas, deve já prender os autores deste crime. Bárbaro! Bandido que vitimou uma criança, né? Da mesma forma que a polícia está em busca destes criminosos, eu tenho plena certeza. Bandido que é bandido, me desculpe, não estou aqui fazendo apologia ao crime. Mas bandido que é bandido não mata uma criança, uma adolescente de 14 anos. Os criminosos aí que atuam, com certeza, não compactuam com esse tipo de crime. Matar uma adolescente, matar um adolescente de 15 anos de idade, uma criança, uma adolescente, que teria tudo pela frente, rapaz. Se bandidos pegarem aí, pessoas que estão no crime, pegar esses assassinos, eu tenho certeza que vai para o tribunal do crime. Eu tenho certeza plena disso, eu tenho certeza plena disso, eu tenho certeza plena disso. Coloca a imagem desta adolescente aí de novo, uma criança, rapaz, uma adolescente, que teria a vida pela frente. Entrou dentro da casa, matou a Thaís e matou o seu pai. As motivações do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais. Mas a nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a polícia civil do município de Itapurá. Mas o delegado disse que estava em diligência e não poderia falar neste momento. Mas eu tenho certeza que nas próximas horas, este indivíduo ou indivíduo que matou este adolescente de 14 anos e matou este pai, deve ser preso nas próximas horas. Por pouco não virou uma chacina ali, porque tinha mais crianças ali, Diogo. Estaremos refletindo a respeito deste caso na live de hoje à noite, às 8 horas. Por isso eu conto com o seu like, o seu compartilhamento, conto com você, 8 horas da noite, live canal no entanto.